E eu não sabia, mas aquilo seria o período mais importante dessa minha jornada. Eu fiquei só um mês e meio, Rafa, um mês e meio de estagiário. Mas um mês e meio que eu fiquei com ele, mudou a minha cabeça. Mas é... E aí, depois disso que aconteceu, quando surgiu o próximo concurso? Então, aí tá, aí vai chegar uma outra realidade dos concursos. Aí quando eu comecei a ter contato com o livro do William Douglas e aprender técnicas e ferramentas, eu comecei a aprender a importância de criar um cronograma de estudos, criei o meu cronograma, porque tinha uma rotina muito regular. Mas sem saber pra que você estava estudando. É, exatamente. Eu comecei a pegar português e direito constitucional. Ah, porque você sabia que era... Que caia em tudo, né? Que caia em tudo. Aí comecei a estudar essas duas matérias, um pouquinho de informático, que pegava de apostila de banca, que eram umas porcarias, mas era o que tinha. Era o que eu não tinha dinheiro pra cursinho. Então, aí comecei a pegar essa base. Então, eu trabalhava mais ou menos nove horas por dia. Ia pra faculdade à noite. Então, eu tinha que acordar de madrugada pra estudar. Ou estudava na faculdade, quando eu matava uma aula ou outra. Então, eu não tinha, assim, uma rotina de super concorceiro, nada disso. Mas tava aprendendo a estudar da forma correta. Então, eu tinha pouco tempo, mas comecei a estudar certo. Cronograma de estudos, método certo de revisão, comecei a buscar questões anteriores. Já começou a fazer revisões ali. Comecei a fazer revisão ali. Estudativos, caralho. Isso. Aí comecei com os flashcards improvisados. Então, o estudo ativo eu comecei a partir dali. Só que ainda eu ia dar um salto mais à frente. Só que o que aconteceu? Eu não queria ficar no cartório. E, de novo, eu não tinha ninguém que me indicasse em lugares bons. Eu queria trabalhar em escritório de advocacia, porque eu tinha dificuldade na faculdade com matérias processuais. Eu não entendia nada. Eu não entendia processo civil. Eu não entendia processo penal. Eu não entendia nada. Processo trabalhista. Porque eu não vivenciava aquilo. E eu via a galera que trabalhava em escritório de advocacia voando na faculdade. Entendia tudo. E eu não entendia nada. Aquilo me irritava. Pô, imagina, você tá três horas ouvindo o professor falar. Todo mundo entendendo. E você é o único burro da turma. Claro que tinha outros que não entendiam também. Mas isso me gerava uma angústia, porque eu não conversava com ela. Você achou que você trabalhando com o negócio ia entender. Ia destravar aquilo ali. Mas, de novo, não tinha quem me indicasse. Mandava um monte de currículo e nada. Então, nesse momento, começaram a surgir outros editais. Aí, prestei pra auxiliar administrativo da prefeitura de Jacareí. Aí, esse eu passei. Esse eu passei. Mas vou chegar lá. Por que eu não assumi um cargo como esse? Era um cargo de nível médio, mas pagava R$2,500. Pô, pra quem ganhava R$800? Naquela época, 10 anos atrás. Era excelente. Mas aí, vocês vão entender qual que é a realidade do concurso. E é por isso que a galera não pode criar muita expectativa. Então, eu passei nesse concurso. Aí, surgiu um outro concurso que era pra estagiário da Defensoria Pública de São Paulo. Naquela época, já tinha concurso pra estagiário da Defensoria e concurso pra estagiário do Ministério Público. Só que não abriu pra MP. Abriu pra Defensoria e eu fiz. E olha que louco. Nesse concurso, aí eu tava estudando um pouquinho já. Aí, esse eu passei. Esse eu passei. O pra estagiário. É. Só que não chamavam o de Jacareí. Não chamavam. Eu sei que foram me chamar dois anos depois. Aí, já não... Você tava animado pra esse concurso de Jacareí. A expectativa que eu criei era... Passei. Eu lembro que eram mais ou menos umas 10 vagas. E tinha cadastro reserva. E eu devo ter passado lá na posição 20. Só que na minha cabeça, que eu não entendi a mão dos concursos... Ah, vai me chamar rapidão. Foi demorar dois anos e meio pra me chamar. Mais ou menos isso. Quando me chamaram, eu já tava em outra condição. Não fazia sentido. Esses concursos pequenininhos, assim, de estagiário, em 10 vagas. Você lembra quantos inscritos tinham? Não, pra estagiário era outro. Esse que eu falei de 20. Ah, tá. Esse já era... Não era estagiário. Pra estagiário, eu lembro que abrido imediato umas 8 vagas. 8 vagas. Eu devo ter passado em sexto lugar. Aí, beleza. Eu fui bem e tal. Você não lembra o número de inscritos. Nem sei se divulga, né? Eu lembro da lista, que era muita gente que tinha sido reprovada lá. Mas eu nem olhei. Nem olhei. De verdade. Eu fiz. E assim, a prova não era fácil, tá? Era uma prova... Era tipo uma mini prova da UAB. Era muita coisa de... Só tinha direito. E português. Então, não era uma prova fácil. Porque era coisas avançadas lá. Mas eu tava estudando. Eu tava indo bem já. E a faculdade já tava levando um pouco mais a sério. Eu passei nesse. E aí, eu sabia o que ia me chamar. Quando eu descobri que ia me chamar. Porque eu tinha um colega que era estagiário de lá. Falei, ó Diego. Vamos chamar a próxima lista. Aí, você vai tá nela. Aí, o que eu fiz? Eu já pedi conta do cartório. Falei, não quero mais. Vou sair. Antes de chamar. Vou tirar um meizinho ali. Aí, eu achei que pudesse demorar pra me chamar. Mas eu falei, ó. Vou sair. Dane-se. Eu sempre fui de guardar dinheiro. Então, eu guardei pra ficar uns 6 meses só estudando. E até uma coisa que eu nem contei. Mas antes, quando eu saí da Tivit. Quando eu saí do telemarketing. Eu fiquei uns 6 meses só estudando pra concurso. Tudo errado. E acabou o dinheiro. Aí, foi aí que eu voltei a trabalhar. Ah, quando você pediu conta da Tivit. Você falou assim, vou ficar só estudando. Só estudando. E estudou? Ah, não. Eu guardei uma graninha que fosse possível me manter por 6 meses. Mas, cara. Na primeira semana, eu percebi que eu não sabia estudar. E não rendia. Tudo rendia mais. Olhando. Passar uma mosca no meu quarto. Parecia que chamava mais atenção. Tinha videogame em casa. Eu queria jogar videogame. Eu não queria estudar. Você acha que a falta da cenoura ali atrapalha? Ah, olha. Eu estudo melhor sob pressão. Mas, eu deixava muito a procrastinação me vencer. Eu era um tremendo procrastinador. E eu não sabia como vencer isso. Pra mim, era normal. Eu não gostava do direito. Eu não gostava de estudar. Mas, eu tinha que estudar. Então, eu ia pela obrigação. Mas, a obrigação na prática não funciona. Na teoria, ela funciona. Na prática, não rendia. E aí, foi quando eu trabalhei no cartório. E, no segundo momento, eu pensei. Vou sair do cartório. Porque, uma hora, vou me chamar na defensoria. E, enquanto isso, eu vou ficar estudando. E, a de Jacarei, tava em aberto. É. Mas, tava longe de me chamar. Nessa época, foi a mesma época que eu passei em Jacarei. Só que ia demorar... Eu não sabia que ia demorar dois anos e meio pra me chamar. Quando chamaram dois anos e meio, eu tava muito bem. Já não precisava mais. Mas, quando eu saí do cartório, em um mês, me chamaram na defensoria pública. E aí? Demorou 30 dias. Pô, eu fui feliz pra caramba. Pela primeira vez atuar na área. Porque eu achava que o cartório era a área do direito. Mas, não é nem um por cento do direito. A defensoria, não. A defensoria foi trabalhar na área mesmo. Só que eu caí onde eu não queria. Eu queria a área penal, que era o que eu gostava. E eu caí na área da família. E, assim, nada a ver com o que eu queria. Mas, foi legal. Foi uma aprendizagem legal. E, quando você trabalhou com o Rafael? Foi depois, no criminal. Foi depois. Na família, o que eu fazia, basicamente, era divórcio. O dia inteiro fazendo divórcio. O dia inteiro fazendo divórcio. E é uma realidade... Você conhece as pessoas que não têm condições. Aí, você vê uma outra realidade na defensoria. Isso me dá uma bagagem boa também. Mas, eu não queria. E aí, o meu colega que tava lá já, que era, inclusive, da minha sala. O Alex. O Alexandre Miranda. Um abraço, Alex. E, ele era estagiário do Rafa. Pra quem não sabe quem é o Rafa, pessoal. O Rafa, ele foi o primeiro episódio do EP Podcast. Primeiro convidado. Tem vários cortes virais dele aí, né? Pô, ele é um gênio. Na minha opinião, ele é um gênio. Ele, na época, era defensor público. Hoje, ele é promotor de justiça no Rio de Janeiro. E, ele falou pra mim. Falou, pureza. Vai abrir uma vaga de estágio lá? Porque, o cara que tá estagiando comigo... Era dois estagiários por defensor. O cara que tá comigo, ele vai sair. Ele quer ir pra parte da manhã. E, aqui, não tem vaga na parte da manhã. Ele vai ter que ir pra triagem e tal. Tem várias escalas lá. E, vai abrir. E, eu falei de você pro Dr. Rafael aqui. E, ele falou que quer te conhecer. Aí, eu falei, mas como é que pede transferência? Eu falei, então, como é que funciona? Você pede. Mas, você só é transferido se o defensor te aceitar. Mas, qual que é o critério? Eu tava falando, então. Rafa, ele só aceita se você fizer uma sabatina com ele aqui. Uma prova oral. E, dois estagiários queriam vir pra cá. Desistiram quando descobriram isso. Arregaram mesmo. Amarelaram. Eu pensei, pô, cara. Sabatina, tipo, uma mini prova oral ali, né? Falei, eu quero tanto isso aqui de criminal. Não quero ficar na família. Vamos lá, vai. E, foi sem me preparar. Falei, eu manjo de pena. Eu achava que eu manjava. Ele começou a fazer um monte de perguntas. Quando eu cheguei lá, me cumprimentou. Foi bem gentil e tal. E, do nada, já começou. Diego, o que que é dolo? O que que é direito penal? O que que é homicídio? O que que é isso? E começou, começou. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E eu respondia, 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 respondia. Aí, depois, ele falou. Ele falou, ó, Diego. Você acertou algumas. Você errou outras. Algumas, você falou coisa que não tinha nada a ver aqui. Viajou mesmo. Mas, pela sua postura, pela sua coragem, você vai trabalhar aqui. Você respondeu com convicção, né? Com convicção. Convicção. Isso que é importante na prova oral. Responder com convicção. Não está errado. E, nessa época... Pode afinar na hora da prova oral, não, pô. E o pessoal pode pensar, ah, mas o Diego é professor. Pô, mas eu fui virar professor muito depois da faculdade. Eu era trava-deque. Pô, eu era um garoto travado, tímido. Eu vim de uma família que o meu pai, ele, além de policial e professor, ele era pastor. Minha mãe, professora. Meu irmão mais velho, popular. Meu irmão caçula, popular. Então, eu era o bicho do mato. Eu era o cara que não tinha muita amizade, não saía de casa. Eu era o bicho do mato. Então, eu não era o Diego que dava aula. Os caras não acreditam nisso. A galera não bota fé. Quem me conhece daquela época vai saber. Pode comprovar. Eu era travado. Eu era realmente muito tímido. Então, quando ele começou a perguntar, talvez o que me fez estravar, porque só era eu e ele. Se tivesse uma plateia, eu acho que eu travaria ali. Sim. Mas aí ele topou. Falei, Diego, quando é que você começa? Vai ser muito bem-vindo aqui e tal. E eu não sabia, mas aquilo seria o período mais importante dessa minha jornada. Eu fiquei só um mês e meio com o Rafa. Um mês e meio de estagiário. Porque nesse um mês e meio, depois ele acabou mudando pra área da família e foi uma outra defensora muito boa lá também no lugar. Mas o Rafa, ele era um cara diferenciado. Ele foi meu primeiro mentor. O desgraçado, você foi pra pegar ele lá, ele foi e voltou pra família? Ele foi pra família depois. Mas era pra uma questão de escala. Mas um mês e meio que eu fiquei com ele, mudou a minha cabeça. É aí que tá, que a galera precisa entender. Às vezes um mentor na nossa vida muda completamente a nossa cabeça. Provavelmente se não fosse pelo Rafa, eu ia ficar quebrando cabeça, quebrando cabeça, errando, acertando, errando, acertando. Eu não sei se eu desistiria no meio do caminho, de continuar estudando, eu não sei. Mas foi um cara que me passou o caminho das pedras. Diego, você quer estudar, você quer passar? Estuda sim, revisa dessa forma. Ele começou a me dar dicas, mas dicas assim do dia a dia, de como eu vou fazer na prática. Isso abriu minha cabeça. Em um mês e meio que ele passou pra você, foi o mais valioso na sua vida de concurso. Cara, foi bizarro. Assim, o livro do William Douglas foi excelente, outros livros foram excelentes, mas são teorias. Você pega a teoria e tenta aplicar aquilo na prática. E quem escreve o livro, tem que escrever da forma mais genérica possível, pra todo mundo ler e aplicar. Agora o Rafa não, ele realmente me dava uma atenção. Ele era um cara assim, muito fora da curva. Ele era o único defensor que dava uma atenção boa pros estagiários. Porque tinha defensor que cagava pros estagiários. Tava nem aí, às vezes até tratava mal. Ele não, ele era amigo de todo mundo lá. E ele tinha um negócio que foi bizarro na minha vida, que até hoje eu passo isso pros alunos da mentoria. Que é o sistema dos quizzes. Deixe-a. Deixe-a.